A briga agora na polêmica disputa ao Senado aqui no Estado é para saber se Mauro Mendes, provável candidato à reeleição, vai ter ou não um palanque duplo. Alguns aliados já defendem essa ideia para poder acomodar o deputado federal Nery Geller e o Ellington Fagundes, que pretende se reeleger. Apesar de ainda não ter nenhuma definição, o senador Jaime Campos, do União Brasil, afirma que os dois poderiam estar no mesmo palanque, mas destaca que já declarou o apoio dele para o senador Wellington, do PL, que já teve a garantia de que será apoiado por Jair Bolsonaro. A mesma tese é defendida pelo ex-ministro Blairo Maggi, que está bancando o nome de Nery Geller para ser candidato ao Senado. Na visão de Blairo, com esse arranjo, ganharia força a campanha de reeleição de Mauro Mendes ao governo estadual. Mas não é o que está pensando o governador, garantindo que não ficará em cima do muro para atender os aliados. Ele que continua jogando para a plateia, não admitindo o óbvio de que será candidato novamente ao governo, declara que em algum momento irá tomar a decisão sobre quem irá ocupar a vaga de candidato ao Senado na chapa dele. Mas, por enquanto, não é candidato. Como Mauro Mendes descarta o palanque duplo, as chances de Nery Geller são próximas de zero. Isso porque o governador já se posicionou abertamente pelo apoio à reeleição do presidente da República. Bolsonaro, inclusive, chegou a ser pressionado pela direção nacional do PL para declarar que o candidato dele ao Senado em Mato Grosso será o Wellington Fagundes. É que uma parte dos bolsonaristas ainda resiste ao nome do senador pela ligação política que ele tinha com os partidos de esquerda. Mas é preciso reconhecer que ele tem se esforçado para demonstrar que mudou de lado e que está rezando agora pela cartilha da direita.